Para só, eu posso dizer isso Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana No vídeo de hoje, tô aqui com as meninas E a gente vai jogar Block Party Então eu sou meio daltônica desse jogo E meio desatenta, né? E gente, se apresento Oi Tudo bem, eu sou a Ju Oi, beijinhas, beijinhas Tudo bem com vocês? Aqui é a Duda Oi, amiguinhos, bem Dizem obrigada sobre a Clara Então é isso, gente, a gente vai entrar na partida Que vai começar, tipo, agora e já volta Prestou atenção agora Nossa, vamos lá, vamos lá Cadê? Ai, laranja Ah, é fácil, é fácil Ai, é esse Morreu, né? Maria, me segue, me segue E agora, e agora, e agora? Tá, light gray Tem sempre no canto Tem sempre no canto Ai, vocês conseguiram? Conseguimos Eu tô com um pouco de medo Ju, fica comigo, Ju Ai, 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 consegui Ai, era, era Nossa, eu achei que não era, gente Me deu um desespero Ai Ai, eu tô com medo Vai, vai, achei, achei, achei Gente, onde vocês estão? Ai, tô vendo vocês Ai, ai, tô Eu tô com medo Tadinha da mania Ai, ai, ai Ai, ai, esse, esse, esse Purple Ai, eu tava na cor Nossa Meu Deus Você cagou muito Agora você foi voando Sim Cadê? Ah, achei É esse Não é, não é esse, Júlia É, é esse Eu perdi Você perdeu? Tadinha, Tadinha Ai, meu Deus Você morreu também, Maria Duda, você tá aqui, né? Ai, meu Deus Agora você sai Laranja Ah, tá facinho, tá facinho Duda, tem um granão aqui É, tô vendo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Agora Vai ficar mais difícil Tô com medo Ai, Grey Cadê, cadê? Tem no canto Tem no canto Não tem no canto Morri A Duda ficou? Não, não ficou também Oi, gente Vamos Oi, gente Bora para o próximo Vai, vamos para a próxima Até que o próximo Bora Aumentei o brilho Melhorou, gente Mas não sei se vai adiantar Alguma coisa Nossa, tá bem pertinho Tá, tá facinho isso aqui Tá tranquilo O problema é depois, né? Pois é, galerinha Não é, galerinha Não é, galerinha Não é fácil Se não está sendo fácil Galerinha, galerinha Light e grey Ai, já tô aqui Não, ferrou Ferrou, é esse aí Ai Não, vai pro outro Galerinha Tinha vários Tava checando, né? Galerinha 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 Ai, tem um verdinho É esse? É esse? Será? Ai, tá todo mundo nisso aqui Não era Ah, não Nossa, como eu sou burra Meu Deus Meu Deus Duda Estamos aqui de novo Vocês morreram aqui de novo Temos uma tônica, cara Ju, a gente precisa melhorar nesse vídeo Não, Manu Você viu, né? Eu confio em vocês Eu confio em vocês Confio em vocês duas Novamente Que tá difícil pra mim Let's go Ai, meu Deus Ai, Jesus Tá, cadê essa cor? Gente Nossa, cadê essa flor? É que mais tem É que mais tem Nossa, eu tava nela E ela tava procurando Ai, como eu sou blerda, viu? É a mesma de novo Ah, Cian de novo? Ah, é a mesma Ainda bem Um monte Oi, Duda Oi, meninas Olá, meninas Tudo bom no vídeo de hoje? Olá, Ju Olha eu aqui Nossa, não fui eliminada tão cedo Que bom Exatamente Ai, de novo Tá repetindo as cores Que bom, né? Daqui a pouco começa Um bloquinho de Tá Ali, ali, ali Oi, Duda Olha, essa daqui Tá sendo legal Tá Cadê? Cadê? Ai, achei Ai, que alívio Dá uma sensação tão boa Que eu não acerto É, né? É É, morri É, morri É, eba Também, gente Eu tô aqui, ó Tô vivasso Nasci viva Tá todo mundo vivo Que legal Por quanto tempo Ai, oi, oi, Ju Nossa, eu voei Pra conseguir Tá muito cagada Tá muito cagada Tá, gente Tá de boa Por enquanto Não acredito Morreu Não deu tempo A Ju Viu A Duda Também tá aqui De novo A Duda É muito minha parceira Eu fui primeiro Gente, última partida do vídeo Eu não boto mais fé em mim Nem vocês deveriam Aqui, olha As pessoas devem assistir meu vídeo Falando Tadinha Oi, Ju Tudo bom? Tô vendo vocês todas Oi, gente Tudo bom? Oi, gente Quase morri Olá, meninas Tudo bom? Gente, tudo aí Meninos Tudo bom? Eu sou a Duda Gente, me ajudem É esse Ai, tem um monte de gente aqui Deve ser Segue o povo, gente Ai, ajuda Tinha um pouquinho Um bloco desse, hein Fiquei com medo Eu tava perto Ainda bem Ai, achei Tá aqui no meio Aqui no meio É esse? Não é esse? Ui Nossa, Duda Cagou agora Cagou agora Ai, agora Qual que vai ser? Ai, eu tô Eu tô Eu acho que eu tô Magenta, magenta Ai, eu acho que eu tô Não era Gente, era igual O outro Era idêntico Tipo Nossa Gente, eu tô Firrada Gente, eu tô Firrada Aqui, me ajuda Ai, cagou a Duda Eu fui a primeira Agora A Duda tá voltando Ai, como eu amo ela Ah, não É a Ju Meu Deus É a Ju também E você, Ju É que eu achei Que a Duda tinha morrido Só sobra eu e ela Todo mundo morreu Consegui Ah, fazer o quê? Né? Vamos encerrar, gente Vamos encerrar Ficou legal Ficou engraçado Rapidito Deixa eu terminar essa partida aqui Ah, é verdade A Maria não morreu Vocês morreram? Sim, vamos Vamos torcer pra Maria Vamos cantar Maria vai morrer agora Vai, vamos cantar pra ela Chora, Ju Vai, Maria Ela vai morrer agora Não tô vendo ela Ela tá assim, ó A Maria é mais vita, né? Ela fica toda hora viva E tirar a Jojo Mas mesmo Por que tem essa pessoa Do meu lado Batendo em mim? É porque eu fui fazer A partida E eu a Ju Sabe por que que eu morri? Eu vi o... Não! Ah Não! Não chore Eu vou chorar Vou chorar muito Eu tô triste Eu não tô fazendo... Ninguém liga Eu já vi esse vídeo Meu pai vai me... Ela fala Meu pai ou minha mãe vai me matar Nesse vídeo Eu não lembro Meu pai vai me matar Gabriel, eu vou pegar aqui Vamos terminar o vídeo Que eu te mato Aham Vai, vamos lá Então, gente O... Tá tudo Olha onde a Ju tá Pode fazer Então, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado O canal dos meninos Tá aí na descrição Minhas redes sociais Minhas redes sociais E todas as vezes que eu falo todos os vídeos Não esquece de passar aqui no canal Se inscrever E tudo isso aí Então, gente Fala tchau aí pras pessoas Tchau! 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 É isso E até o próximo